O que aconteceu com o sol Onde estão os campos floridos, a hora chegou O que aconteceu com o que a natureza nos deixou Sinto e leio as notícias, outra guerra mata a paz Sinto e vejo as notícias, da terra mãe aclamar O mundo mudou, será que fui eu quem mudei? Meus filhos verão o fim que eu mesmo plantei O que aconteceu com os vales, a hora chegou O que aconteceu aqui, pra onde foi o nosso amor Sinto e leio as notícias, de crianças a chorar Sinto e leio as notícias, da terra mãe aclamar Ah 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 Oh 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 Ah 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 Eu já sonhei em ver a terra com amor e paz Agora eu não sei onde estou Parece que é o nosso fim Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!